Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão na varanda das manhãs Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a concha azulada dorme calma a lua irmã Cheiro de réu pra trás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos A réu vai esconde flores lindas orvalhadas Quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou Postões de ouro se desprendem dos seus galhos São as portas de orvalho de uma noite que passou Cheiro de réu pra trás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos A réu vai esconde flores lindas orvalhadas Quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva